O pessoal sabe fazer este trabalho, que é uma coisa do outro mundo. Não sei se é frutos do trabalho das pessoas, pessoas maravilhosas. Obrigado pela honra, muito obrigado pelo prazer que eu tenho a conversar. Eu vou cantar aí um tema anticoíssimo que é o tema dentro daquelas coisas que temos aí a conversar, canções de protesto. E antes do 25 de Abril, no fundo, da luta contra a guerra colonial, hoje continuam a haver guerras que os meus amigos estão a incomodar. Este tema é atual, sendo muito, muito importante. Esses temas que eu compus na altura, exatamente, para afirmar como oposição àquilo que era a guerra colonial de Portugal, nos anos 77, 78. Eu vou cantar esse tema, depois a seguir temos o Paulo e a Ana, que vão cantar mais dois temas, ou um tema, e depois temos uma menina que vai cantar outros dois temas. É isso. Obrigado. Aplausos Fui à caixa do correio e fiquei a trabalhar Travi ao papão da tropa, a dizer que fui chamar A cumprir o meu poder, para quando pode amar Estas frases já trouxeram, muita gente a enganar Aplausos Não foram o meu trabalho, só me fizeram sofrer E depois tem a onda de pedir, todos de verão Claro, eu não morri, nas colinas do patrão Pensei logo em desertar, mas no fim nem expulsar Foi numa noite escura que desatei a correr E as armas que roubei, comecei logo em esconder Fiz um buraco com uma areia, lá no fundo de um ninal Podem querer estar tão contentes de ter o meu arsenal Fiz um buraco com uma areia, lá no fundo de um ninal Mas tudo isto a valer sozinho, achei melhor não usar As pistolas que roubei, até melhor que pensar Com todos os camaradas, milotando, voando, voando Só na defesa do povo, o arsenal será usado Com todos os camaradas, milotando, voando, voando Só na defesa do povo, o arsenal será usado Aplausos 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 Aplausos